Música No tranquilo, com o vento de tristeza Faço dias e noites Preso Nas coisas que foram nossas Na cruz Nas coisas que foram nossas Na cruz Na cruz Um amor Puxa Dentro de um livro Eu digo Foi lindo A receber de ti Eu vivi assim Um homem feliz Estando ao teu lado Que você me fez Eu vivi assim Um homem feliz Um homem feliz Estando ao teu lado Que você me fez Uma flor Murcha Dentro de um livro Eu digo Foi lindo Ao receber de ti Hoje se encontra no canto Perdido Hoje se encontra no canto Perdido Ou Ou Quando